Só tapas de qualidade, só tapas de qualidade Todo dia, todo dia Elisabel é uma maconharia É uma maconharia Isso aqui é Elisabel, isso aqui só rola skunk E o que vocês querem ver? Sangue! Isso aqui é Elisabel, só pode rolar skunk E o que vocês querem ver? Sangue! Mano, rolando skunk, independente Fazendo a rima boa Trago quatro vertentes Mas você rimando pra mim não sente nenhuma falta Skunk, te mato fazendo solo e canto meus detonautas Aí, mano, tocando rock, por isso é sem ibope Tá tudo bem que eu sigo agora, então pode pá Só que eu te chamo de Elisprime Porque quando você rima, você só rouba lugar Cê falou que cê não sente falta Só que eu faço freestyle e sempre um rap mais singelo Não sou maturé, mas o meu sol tá em alto Hoje cê vai sentir falta, então me chame de Felipe Melo Sinceramente, o que falta cê vai sentir É meter pra freestyle sempre Pra consistir, pra resistir Hoje cê vai deixar de existir E depois dessa derrota vou fazer cê refletir Mano, cê pode falar Felipe Melo Sabe, não desespero Aí eu falo pra tu MC que aqui de abelha vai pra abelha Porque é melo Pra acabar com MC que é postura de ursinho pu Do nada assunto aleatório Só que eu faço freestyle aqui no combate Cê quer puxar aleatório? Eu sou clássico igual carrinho de Honeyman Batando MC Playboy que é carrinho de bate-bate Batando MC carrinho que é de bate-bate Tá tudo bem que eu sigo nessa levada Ó que balboa bate, depois aprende a bater E de tanto cê bater minha frente é saco de pancada Só que cê perde no currículo Me chama de John Jones Vira o campeão invicto Mano, essa é a parada aliada Cê é igual rock e balboa Um dia foi ultrapassado Mano, só que é John Jones Eu falo de Johnny Walker Por isso nessa batalha pra mim você é o moleque Só que Amanda Jack Sparrow é o pensamento de Jack E eu tomo uma bebida Jack Daniels é de Black Só que cê falou de Johnny Walker Cê perde, fica puto cogerado e me estanquetando Johnny Stalker Sinceramente, MC puxa o trocadilho Só que pra mim cê é fraco cê é de escarrilha do trilho Sabe por que eu não disse Esse foi o primeiro round Cês ouviram MT volta, Sharp responde O que é que vocês querem vir? John Jones O que é que vocês querem vir? John Jones O bagulho tá brabo rapaziada Roda na resistência A chuva não vai atrapalhar nós não Vem geral Ou 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 Uh A batalha civil presente á comunidade Só tá airport de qualidade Só tá パデ qualidade Só tá lighter de qualidade Cê vai perder pra mim pós ta fazendo feio Emit a ci amassa Savior No sorrete tô em devaneio Eu falei que cê tá fazendo feio E hoje é goi TV estadual Vão pensar que você nem vende Sinceramente wrists Eles nem vão lembrar de ti, permite chamar-se a Marte do Free Cê pode ser o Sharpie, falei que a gente vai refletir no fluxo É que seus reflexos vão te causar refluxo Cê falou que era carrinho de bate-bate, esse é o abate Por isso que o Sharpie rima, ele sempre tá no caminho Só que o Sharpie rimando é dilúvio, essa é a chuva Pra acabar com o MC que é relâmpago Marquinhos Então tanto faz, obrigado rapaz, sabe que é seu legado Vou perder e vou desafiar o jurado Não preciso de hype falsificado pra mim ser um cara lembrado Falei que foi um merda no Inter, não respondeu no momento Contra fatos, não argumentos Por isso que eu me dente a massa Posso ser uma magrim, mas eu vou quebrar pra carregada Nossa, ele foi pro Inter estadual e eu sou ótimo em caneta Sua maior vitória foi dividir uma pizza com muita treta Só que eu tava achando que você é saborido, bonito Mas existe injustiça aliado Você lembra do 2015 pra Copa que Neymar nem foi convocado? Sinceramente, no instrumental Foi dormir 4 horas em terra e ele se está no ar Legal, é o limite Não reclama com o Tite, faz uma carta pro Tite Só que rimando agora é fornalha Que eu saiba não é fute, isso se chama batalha Só que eu sou sujeito homem, dividi a pita e saco um oito no Inter É que Neymar te deixou com fome O meu mano é fudido MT te amasse e já te deixou fudido Não é questão nem de passar fome, meu verso que é poliforme Porque nessa batalha cê sabe que até o fim De fome sou fotossíntese, chama de alimento Produz o argumento e conhecimento em mim Só foi a batalha, batalha é fora Mas, vamos lá por quem terminou Quem acha que quem está na semifinal é o Sharp Faça muito barulho Captei Quem acha que foi o MT na semifinal Faça muito barulho Semelhante, terceiro pela plateia Terceiro pela plateia, captei, fica tranquilo Jurados, um, dois, três Terceiro round Solta o beat daí Vamos naquela de novo É isso aí, isso aí é o Roda de Vila O Noel puxava a música, o que vocês querem ver? Sangue É o Roda de Vila O Noel puxava a música, o que vocês querem ver? Sangue Ei, ei, mano, demorou, demorou Demorou, demorou Aí, aí, cê quer falar de aldeia? Tem alguns acontecimentos que infelizmente dá vergonha da cultura que participa Que infelizmente algumas pessoas acham que é uma coisa zica Cê lembra muito da aldeia, olha só aqui seu conteúdo É mais merda que a Marie fazendo cultura de estupro A gente rima, né rapá? Muito pra começar Sabe não tá gastando Marie não é a nova porque também teve Pelé Chupa saco de hypado que sempre vem passar pano Mas eu nem conheço o Pelé Sinceramente, irmão, eu tô rimando na fé Só que eu faço freestyle, meu parceiro Cê não tá nem aí pra isso, só quer ganhar grito citando o nome de terceiro Sinceramente, eu vou te falar É mole citar que a mina falou de estupro na batalha Que que cê tá fazendo pra mudar? Esse é o bagulho que eu faço aqui na elevada Em mapa, ganhar grito é igual se vender Cê não tá ajudando em nada Mano, cê quer saber o que eu tô fazendo pra ajudar? Tá tudo bem, né rapá? Agora essa é a minha cultura Eu não tô só fazendo textinho de Facebook Comprando pessoalmente pra adquirir postura Não faz texto de Facebook Só que eu faço freestyle e sigo desenvolvendo Por trás da câmera Cê tem a mesma postura, né? No Facebook Mas na rua igual deputado prometendo Mano, não é prometendo Pensamento não é pequeno Sabe que na batalha eu faço de coração Existem dois tipos de MC O que nasceu pra ser promessa Eu vim pra mim ser realização Só que cê não tá realizado Até porque faço freestyle e rima o rap ofereceu Eu falei de promessa, falei faço freestyle O rap é a caixa de Pandora Me chame de Prometeu Mano, você quer se chamar de Prometeus É caixa de Pandora Minha rima que nunca engana De dragão de Valhalla Eu vim pra ser dragão guerreiro Pra tua caixa de Pandora Tu nasceu com Gifo Panda Mas tu não tá respondendo nada Puxei mitologia de dragão Cê foi falar Isso não é resposta na levada Cego aqui A fraqueza tá além do teu calcanhar Muito barulho, muito barulho Muito barulho pra batalha A batalha foi foda Muita referência Por que terminou? Silêncio, silêncio pra votação Silêncio, silêncio 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 Não vai ter votação enquanto não tiver silêncio Obrigado, já é o terceiro Aqui pode pedir terceiro Vamos lá Mas já é o terceiro Já é o terceiro Vamos lá Por que terminou? Quem acha que o MT tá na semifinal Faça muito barulho Quem acha que o Sharp tá na semifinal Faça muito barulho Deu mais ou menos Mas vamos de novo Quem acha que deu MT Faz barulho Quem acha que deu Sharp Faz barulho MT na plateia Juredos Um, dois, três MT próxima fase